Este vídeo hoje é um agradecimento. Agradecimento a você que faz parte desta família litúrgica que acompanha este canal. Muito obrigado! Um ano e pouquinho que a gente criou este canal e já conseguimos uns mil inscritos. Que bom! Ut in omnibus glorificator Deus. Para que em tudo Deus seja glorificado. Portanto, eu agradeço desde já todo o carinho, toda a demonstração de respeito pelo meu trabalho. Muito obrigado por você dedicar um pouco do seu tempo toda semana para aprender a cantar melhor a Santa Liturgia. Continue convidando pessoas para fazer parte da nossa família. E quem sabe assim, cada dia, como uma gotinha no oceano, nós possamos fazer toda a diferença na igreja no Brasil. Muito obrigado pelos mil inscritos.